Nesse vídeo, reviva os anos dourados da década de 1950, através desta coleção de fotos raras e encantadoras. Preparados? A Avenida Monteiro Tourinho, em Curitiba, Paraná, era uma das principais vias de circulação e passou por diversas transformações urbanísticas ao longo dos anos, destacando-se pelo aumento do tráfego de veículos e o desenvolvimento comercial. Hebe Camargo, ícone da televisão brasileira, iniciou sua carreira na década de 1950. Com seu carisma e talento, rapidamente se tornou uma das apresentadoras mais queridas do Brasil, contribuindo significativamente para a história da TV nacional. A Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, é uma das principais artérias da cidade, repleta de carros e pedestres. A esquina com a Rua São José era um ponto movimentado, refletindo o dinamismo da capital carioca. O Pavilhão Mourisco, conhecido como Castelo da Fiocruz, em Manguinhos, Rio de Janeiro, é uma edificação emblemática da ciência e saúde pública no Brasil. Projetado por Luiz de Moraes Júnior, sua arquitetura eclética é um símbolo do Instituto Oswaldo Cruz. Os Arcos da Lapa, também conhecidos como Aqueduto da Carioca, são um dos cartões postais mais icônicos do Rio de Janeiro. Originalmente construídos no século XVIII para transportar água, na década de 1950, os arcos serviam como suporte para os bondes que ligavam o centro da cidade ao bairro de Santa Tereza. A Praia de Copacabana, em 1950, já era um dos destinos mais populares do Rio de Janeiro. Conhecida como a Princesinha do Mar, a praia atrai turistas e moradores com sua extensa faixa de areia, calçadão icônico e movimentada à vida noturna. A Rodovia Caminho do Mar, também conhecida como Estrada Velha de Santos, é uma importante via de ligação entre a capital paulista e o litoral. Pode-se ver também o Rancho da Maioridade, estrutura projetada pelo arquiteto Victor do Bugras e erguida em 1922 para comemorar o Centenário da Independência. O Vale do Anhangabaú, em São Paulo, cercado por edifícios históricos, era um ponto de encontro para manifestações, eventos culturais e um símbolo da urbanização paulistana. À esquerda, o edifício do Banco do Brasil em construção. Ao centro, o edifício Altino Arantes, também conhecido como Banespão. E à direita, o edifício Martinelli, um dos primeiros arranha-céus da cidade de São Paulo. O DKW, fabricado no Brasil pela VMAG, Veículos e Máquinas Agrícolas, foi um dos primeiros carros produzidos no país. Com seu design compacto e motor de dois tempos, o DKW tornou-se popular na década de 1950, marcando a história da indústria automobilística brasileira. A loja das casas pernambucanas, no bairro de Santo Amaro, São Paulo, era um ponto de referência para a compra de tecidos, roupas e artigos para o lar. Fundada em 1908 por Herman Theodor Lundgren, a rede se expandiu significativamente ao longo do século XX, tornando-se um ícone do varejo brasileiro. O caso Barra da Tijuca, de 1952, é um dos mais famosos relatos de avistamento de OVNI no Brasil. A fotografia de Ed Keffel, que integra a documentação do comando da aeronáutica, mostra um objeto voador não identificado sobre o bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na imagem, Beatriz Segal, Jardel Filho e Armando Braga contracenavam na peça Jezabel, no Rio de Janeiro. A produção teatral destacou o talento desses renomados atores brasileiros, que fizeram importantes contribuições para as artes cênicas no país. A família Gracie é mundialmente reconhecida por desenvolver o Brazilian Jiu-Jitsu. Nascido em 1913, em Belém, o patriarca do clã Gracie cresceu no Rio de Janeiro. Ele foi introduzido ao Jiu-Jitsu tradicional pelo irmão Carlos Gracie, que aprendeu a arte marcial com o mestre japonês Esai Maeda. A Rua Barão de Limeira, em São Paulo, exibia à direita o Urca Hotel, localizado diante da Praça Júlio de Mesquita, próxima à Avenida São João. A região era um ponto movimentado da cidade, destacando-se pela presença de comércios e hotéis. Cândido Rondon, visitando uma exposição sobre povos indígenas no Museu do Índio, no Rio de Janeiro. Na foto, ele está acompanhado por Darcy Ribeiro, importante antropólogo e escritor brasileiro, conhecido por seu trabalho com as culturas indígenas do Brasil. Em 1954, ocorreu a inauguração do Monumento Nacional ao Imigrante em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Este monumento é uma homenagem aos imigrantes que contribuíram para o desenvolvimento da região e do Brasil, simbolizando a diversidade cultural do país. Os bondes circulando sobre os arcos da Lapa eram um meio de transporte comum na cidade, proporcionando uma forma eficiente e pitoresca de se locomover. Juscelino Kubitschek celebrou sua vitória na eleição presidencial de 3 de outubro de 1955, com uma festa popular no Rio de Janeiro. Ele venceu com mais de 3 milhões de votos, conquistando 36% do eleitorado, apoiado pelo Partido Social Democrático e pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Luiz Gonzaga, conhecido como o Rei do Baião, fez uma apresentação memorável nos estúdios da Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. Sua música, caracterizada por ritmos nordestinos como o Baião, Xote e Chachado, conquistou fãs em todo o Brasil, tornando-se um ícone da cultura popular brasileira. A Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, sempre foi um corredor crucial para o trânsito da cidade. A imagem de um carro transitando pela avenida reflete o movimento constante e a importância dessa via para a mobilidade urbana. Essa fotografia mostra profissionais da extinta TV Rio que estavam no Morro do Sumaré, no Maciço da Tijuca, Rio de Janeiro, planejando a instalação de antenas de transmissão. Este trabalho foi fundamental para expandir o alcance da televisão na cidade e melhorar a qualidade da transmissão. O bonde número 63, com destino ao bairro de São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro, era um dos meios de transporte utilizados pelos cariocas. Os bondes eram uma parte essencial do sistema de transporte público da cidade na época. Em 2 de outubro de 1956, o presidente Juscelino Kubitschek visitou pela primeira vez o local escolhido para a construção de Brasília. Esta visita marcou o início do ambicioso projeto de construir uma nova capital federal, simbolizando o progresso e a modernização do Brasil. Calbi Peixoto, um dos mais populares cantores brasileiros, era conhecido por sua voz potente e presença de palco cativante. Em 1956, ele já havia conquistado uma legião de fãs e se estabelecido como um ícone da música brasileira. Maísa, uma das mais icônicas cantoras brasileiras, destacou-se por sua voz marcante e estilo emotivo, sendo uma figura importante na música brasileira, conhecida por sucessos que abordavam temas de amor e desilusão. Aqui, a Praça 15 de Novembro, em Ribeirão Preto, São Paulo, destacava-se pelo antigo hotel Humuarama. A praça era um importante ponto de encontro e convivência na cidade, cercada por edificações históricas e comércios locais. O Brasília Palace Hotel foi o primeiro hotel construído em Brasília. Projetado por Oscar Niemeyer, as obras começaram em 1957, à beira do Lago Paranoá. Após oito meses de construção, o hotel foi inaugurado em 30 de junho de 1958, junto com o Palácio da Alvorada. A foto mostra Ari Barroso, renomado compositor e apresentador, e Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil, ambos figuras de destaque em suas respectivas áreas, representando a cultura e a política do país, se encontrando no Rio de Janeiro. A Escola Conde de Agrolongo, localizada na Penha, Rio de Janeiro, um importante centro de educação que aqui já contribuía para a formação de jovens, oferecendo um ambiente propício para o aprendizado e desenvolvimento acadêmico. Em agosto de 1957, o Teatro Experimental do Negro ensaiava a peça Sortilégio. Fundado por Abdias do Nascimento, o teatro foi pioneiro na valorização da cultura negra no Brasil, promovendo a inclusão e a representação de atores negros nos palcos. Aqui, Elisete Cardoso, uma das mais talentosas cantoras brasileiras, encantava o público com sua voz suave e interpretação emocional. Conhecida como a Divina, Elisete foi uma figura central na música popular brasileira, especialmente no samba-canção e na Bossa Nova. A Praça da Sé, no centro de São Paulo, é um marco histórico e cultural da cidade. Desde que foi construída, a praça foi um ponto de referência importante, cercada por edifícios históricos e sendo um local de encontros e manifestações sociais. A Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, Minas Gerais, é uma das principais vias da cidade, sendo um importante eixo de transporte e comércio, cercada por edifícios imponentes e espaços públicos significativos. O viaduto Santa Tereza, em Belo Horizonte, Minas Gerais, é um importante marco arquitetônico da cidade. Construído na década de 1920 e inaugurado em 1929, o viaduto conecta o centro da cidade ao bairro de Santa Tereza, sendo um símbolo da modernização urbana. A fotografia mostra o presidente Juscelino Kubitschek visitando Uberlândia, Minas Gerais, para a inauguração de um trecho da Rodovia Brasília Santos. Esta rodovia era parte do Plano de Integração Nacional de JK, promovendo o desenvolvimento e a interligação das principais regiões do país. Na imagem, a rua Ministro Viveiros de Castro, em Copacabana, Rio de Janeiro, apresentando um intenso tráfego, refletindo a constante movimentação da região, que já era conhecida como um dos bairros mais icônicos e frequentados da cidade. Uma imagem encantadora mostra um cachorro fantasiado participando da folia, demonstrando o espírito inclusivo e alegre do evento. Essa cena ilustra a criatividade e o entusiasmo dos cariocas, que envolvem até mesmo seus animais de estimação nas celebrações carnavalescas. Sara Kubitschek, esposa do então presidente Juscelino Kubitschek, recebeu a Dalgisa Colombo, Miss Brasil 1958, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Um DKW VMAG, um dos carros mais populares da época, fotografado em frente ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Este modelo de automóvel era conhecido por sua durabilidade e eficiência, simbolizando o desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil durante aquele período. A foto mostra as obras das torres da Catedral Metropolitana da Sé, em São Paulo, que aqui estavam em andamento. A construção dessa imponente catedral gótica começou em 1913 e é um dos marcos arquitetônicos e históricos da cidade, destacando-se pelo seu estilo e grandeza. O edifício Copan, em construção no centro de São Paulo, projetado por Oscar Niemeyer, com a colaboração de Carlos Alberto Cerqueira Lemos e conhecido por sua forma sinuosa e modernista, teve sua construção iniciada em 1952 e foi inaugurado oficialmente em 1966, tornando-se um ícone da arquitetura brasileira. Calouros da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, participando de um desfile de épocas, saindo às ruas fantasiados. Esses desfiles eram uma tradição acadêmica, celebrando a entrada dos novos estudantes e promovendo a integração e a diversão entre os universitários. Funcionários da Rádio Eldorado são vistos trabalhando na discoteca da emissora, uma parte crucial das rádios da época, responsável por armazenar e organizar os discos que seriam tocados nas transmissões, refletindo a importância da música e do rádio na cultura popular. Uma vista aérea de Gurupi, localizada a cerca de 200 quilômetros de Palmas, mostra a cidade em seu estágio de desenvolvimento. O nome Gurupi vem da língua Tupi, com traduções possíveis como Rio das Roças ou Diamante Puro. Essa foto mostra a Praça Dom Pedro II, em São Luís Maranhão, um ponto central da cidade, cercada por importantes edifícios históricos que representam a rica história e a arquitetura colonial da região. O Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, localizado no Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro, em construção. Este monumento foi erguido em homenagem aos brasileiros que perderam a vida na guerra, simbolizando o sacrifício e a bravura dos soldados brasileiros. Nessa imagem, bondes e carros transitavam pela Praça Marechal Floriano, também conhecida como Cinelândia, em frente à atual Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A Cinelândia era um centro cultural e político importante da cidade, com teatros, cinemas e edifícios governamentais, refletindo o dinamismo urbano da cidade. Em 1959, o renomado cantor e pianista de Jazz Nat King Cole desembarcou no Brasil para uma turnê de sete dias. Com apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo. Sua visita foi um evento marcante, trazendo a música de um dos artistas mais famosos do mundo para o público brasileiro. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Mundo em Foto para acessar mais conteúdo semelhante.